Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson. Estou aqui para mostrar para vocês o meu kit de luz que eu mesmo desenvolvi. Nacional, 100% nacional, sou o que faço, eu que faço em casa, eu monto em casa. E agora que eu consegui finalizar o projeto, eu vou disponibilizar no Mercado Livre. Então aqui, para vocês terem uma ideia, eu sei que já é o pessoal não reclamando desses kits, que vem na China, os importados, que me dão muito problema. Aqui eu vou fazer um teste para vocês verem. Esse é o kit, aqui é solto, é um teste meu. Então, voltando, o pessoal tem reclamado desses kits que são importados, que muitas vezes não funcionam com todos os rádios. Então, só para demonstrar, nós temos aqui um GT3B da Flysky, que a Hobbit King também importa e revende. Um outro rádio, acho que é esse da própria Hobbit King mesmo, 3 canais. e um Futaba, 4 PLS. Então, eu vou mostrar para vocês, vou montar o kit nos 3 Hades, para ver que não tem nenhum tipo de incompatibilidade, o kit funciona 100%. Então, aqui, eu vou fazer a primeira demonstração aqui. Essa aqui tem a minha bolha. Vou ligar a primeira aqui no GT3B. Só não liguei o carro, porque o carro está com o ESC, o ESC que o carro acelera, enfim. Então, montei só na bolha mesmo. Então, se liga. Não sei se dá para perceber no vídeo. Quando você liga o kit, ele se autoajusta. O que ele faz? Ele vai ler todos os canais do seu rádio, vai controlar o ponto médio e vai fazer um strobo. Você ligou o kit? Fez o strobo. O que isso significa? Que ele calibrou. Então, vejam. Só de você virar aqui a direção, já o carro da seta, aqui atrás. Vejam. Aqui, uma pancada que deram. Quebrou o LED aqui. Fiquei com preguiça de trocar. Então, aqui, olha. No caso de carros elétricos, o kit é todo customizável. Você pode configurar para o que você quiser. Ah, mas o meu carro é nitro, não tem Ré. Não tem problema. Eu vou mostrar como é que você faz essa configuração. Então, aqui, no caso de carros rushless, né? Carros elétricos. Freou a primeira vez, acende a luz de freio. A segunda, luz de Ré. Tá? Então, esse é o primeiro programa. Então, se liga o kit, já está nesse programa básico. Igual um carro de verdade, né? Se dá seta, freio ali, freio. Então, aqui no terceiro canal, O carro se acende. As lanternas de traseiro também acendem. E, se você freia, elas acendem mais... Eletronicamente, elas acendem mais forte. Porque tem uns kits aí, que tem aqueles... WIT SWIT, aquelas coisas. Não precisa nada disso. Ele é todo digital. Então, freou. Segunda vez, a luz de Ré. E a frente aqui. As foras acendem. Foral baixo. E aqui seria o segundo foral, né? Então, no próximo programa. As foras acendem mais forte. Mesmo procedimento. No próximo. As setas ficam acesas. Vejam aí. Vejam, todas as setas se acendem. Funciona perfeitamente. Próximo programa. Farol baixo. E com as setas acesas. O próximo programa. É o estrobo. Ele faz o estrobo paralelo. E... Vocês vão perceber o efeito fade no farol pequeno. O fade continua. Vejam bem. O fade continua. Trocando o programa. Agora ele está fazendo estrobo. Alternando. Entre um farol. E outro. Aqui ele faz os... Ele mescla os dois programas, né? Ele faz os... Ele alterna entre um. E pisca ao mesmo tempo. E depois quando faz. Inverte o lado. Por exemplo. Ó. Começou aqui. Piscou. Agora vai até o mesmo tempo. Tá vendo? E assim por diante. O próximo aqui ó. É luz alta. Então. Quando você acelerar o carro. Ele vai dar. Luz alta. Esse programa. É... Deixou só o farol baixo. Desligou aqui o farol. O... Segundo. A lanterna. E as setas, né? Acesas. Todas as áreas acesas. Opa. Receptor. E o próximo. É o pisca alerta. Que seria o último programa. Não sei se dá para perceber. É aí. Veja. Veja que estou. Embaixo de uma iluminada bem forte. Mesmo assim é possível ver o LED. Tá? Bom. É isso, né? Agora vou mostrar para vocês aqui o kit. A ligação. Ó. Esse é o kit. Tá? Ele é composto do... Aqui. Você pegando da... Do processador para trás. Ah... Primeiro canal. Tô tendo embaragado. Desculpa. O primeiro canal. Que é a direção. O segundo. O segundo. Aqui seria a... A aceleração. E o terceiro. Que é onde você faz a troca de programação. Tá? Então deixa eu colocar aqui mais para trás. Vou desligar aqui. Para mostrar para vocês como é que é a ligação elétrica. Vou descaixar aqui do... Veja. Descaixei do sector. Estou só com o back. Aqui no... Ligado no... Sector. Então. Primeiro canal. Direção. O segundo canal. A aceleração. E o terceiro canal. Então a gente consegue fazer a troca da programação. Tá? Então. Não tem segredo. Primeiro. Né? Sempre da... Do processador para trás. O primeiro. O mais próximo. É o canal. Primeiro canal. Você vem aqui no... 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 Seu receptor. E encaixa no... Canal 1. Tá? Segundo canal. A aceleração. Mesma coisa. Você vem aqui no... No seu receptor. E a aceleração. O terceiro. Onde... Último. Onde é feita a troca de programação. Você vem aqui no seu terceiro canal. Lembrando que pessoal. Que esse kit aqui. Ele só funciona com... 3 canais. Tá? Então você precisa de... Um rojo de 3 canais. Para ele poder funcionar. Não tem um... Dois canais aqui. Tá? Ah... Ah... Mas aí ônibus. Pô... Como é que... Agora tudo bem. Como é que eu ligo o meu CERV? Como é que eu ligo o meu ESC? Não tem problema. Aqui no kit. E já vem integrado o cabo Y. Então... Vou fazer um exemplo aqui ó. Nós temos aqui o CERV. Você liga aqui no... Y. De onde você vai ligar. Então que é o caso que eu fiz na... Na direção. Se fosse aqui na aceleração. Você tem a fêmea. Então você vai ligar o seu... Ou CERV. Por causa de combustão. Na aceleração. Ou ESC. Né? E o terceiro canal. Ah... Tem pessoal que tem revo aí. Né? Normalmente eles usam revo para... O terceiro canal seria a troca da... Ainda está a ré, né? Então beleza. Feito isso. O que é que vocês fazem? Deixa o rádio ligado. Ligou o rádio. Ligou o kit. Ligou o kit. Ligou o kit e fez estudo. Então aqui ó. Ó. Vejam. Servo. Funcionando. Vou vir aqui ó. Vamos virar aqui ó. Vamos virar todos os quilos para baixo né. Para não ficar menos feio. Tá servo. Carro. Dando certo. E o servo funcionou perfeitamente tá? Pode ver que não há nenhum tipo de compatibilidade com o servo. O servo está respondendo perfeitamente. Bom. Agora vamos aos programas né. O kit é tudo customizável. Como assim customizável? Como eu havia dito né. Falou. Tem carros que tem ré. Tem carros que não tem ré. Tem carros que. Ah. O pessoal quer. Tem brake light. Às vezes. Pô. Liguei o kit. O kit tá dando certo em verde. Meu carro tá dando certo para um lado. E o kit dando certo para o outro. Não tem problema. Também na aceleração. Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu vou reprogramar no kit. Como ele vem. É. Originalmente tá? Tchau. Tchau. Tchau.